Olá, irmãos e irmãs! Hoje é sábado, estamos finalizando mais uma semana e assim queremos fazer desta oração, uma oração de agradecimento, uma oração onde nós nos colocamos diante de Deus para dar um muito obrigado por tudo aquilo que aconteceu ao longo desta semana. Desafios que foram vencidos, metas cumpridas, sonhos que se realizam. E assim, todos os dias vamos nos colocar na presença de Deus. Também colocar na presença de Deus aquelas coisas que nós tínhamos nos proposto a fazer e não conseguimos, para que a gente já possa, quem sabe, projetar isso para uma outra semana. E assim vamos crescendo, vamos sempre compartilhando com Deus aquilo que está no nosso coração. E a saudação a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, nesse programa diário, Uma Palavra para o Seu Dia. Você que também nos acompanha pelo Facebook, YouTube, WhatsApp, aqueles que estão empenhados diariamente, compartilhando a Palavra, curtem a Palavra, rezam. O mais importante é fazer com que esta Palavra entre dentro do nosso coração e se transforme em obras através das nossas mãos, dos nossos gestos, dos nossos atos diários. Vou convidar você a pegar a sua Bíblia e vamos meditar hoje a Palavra, que é retirada de Marcos, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 11. O texto diz assim, Ele proclamava, Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo que saiu da água, viu o céu rasgar-se, e o Espírito, como pomba, descer sobre ele, e do céu veio uma voz. Tu és o meu Filho amado, em Ti está o meu agrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos, queridas irmãs, ao longo destes dias estamos meditando sobre esta figura de João Batista, e ao mesmo tempo esta proximidade dele com Jesus. Preocupado, sim, em conseguir discípulos, conquistar discípulos para Jesus. Através do seu testemunho, muitas pessoas o seguiam, mas ele não focava, ele não centralizava as coisas em si, mas naquilo que o Cristo ensinava. Veja que nós vamos nos tornando instrumentos de Deus, e nós precisamos encontrar a maneira certa para que possamos ser bons instrumentos. Não importa a vocação que nós abraçamos, o que importa é que nós devemos viver bem a vocação abraçada, as escolhas feitas que sejam feitas conforme a vontade de Deus, e assim nós vamos nos colocando diante de Deus. Quando João Batista nos ensina que nós precisamos deste desprendimento, ele convida também a todos, não só os cristãos. Tantas pessoas que fazem caridade, tantas pessoas que fazem as suas obras boas, que estão preocupados com os interesses também dos mais fracos, mais pobres, daqueles que não têm voz. São atitudes cristãs, mesmo que muitos não se dizem cristãos. Aprendemos com João Batista a ter um coração desprendido de vontades pessoais e particulares. Diz João Batista no dia de hoje, depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. Nós muitas vezes nos sentimos fortes, achamos que somos donos da verdade, achamos que nós podemos tudo, e ao mesmo tempo, em tantas outras vezes, nos sentimos um nada. E diante de Jesus, não é uma questão de quem é mais forte, quem é mais fraco, quem é o melhor e quem é o menor. Nós precisamos sim focar, o que Ele quer que eu faça. Por isso a necessidade desse desprendimento. O desprendimento faz com que a gente se iguale muitas vezes e queira ser igual àquele a quem nós seguimos, Jesus Cristo. Então, que nós possamos hoje fazer esse esforço, tentar nos assemelhar ao Cristo. Se o Cristo estivesse no meu lugar hoje, enfrentando os mesmos problemas que eu estou enfrentando hoje, que atitude teria? Se Jesus tivesse que falar alguma coisa na situação em que eu estou vivendo hoje, o que Ele falaria? E assim nós deixar Ele tocar um pouco no nosso coração. Sabendo que, assim como dizem as palavras de João Batista, Ele é muito mais forte do que nós. Eu nem sou digno de abaixar-me e desatar a correia de suas sandálias. A humildade deve fazer parte da nossa vida. O reconhecimento de que Jesus é o Senhor da nossa história. É Ele que nos conduz, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos santifica, é Ele que nos ama de todo o coração. E é por isso que nós precisamos nos colocar nessa presença. Eu vos batizei com a água, Ele vos batizará com o Espírito Santo. Aquilo que já meditávamos outro dia. Jesus nos traz esse batismo de conversão. João nos traz esse batismo de purificação. O batismo de conversão é esse batismo que nos tira de uma realidade e nos lança para um desafio novo. Por isso que dizemos, a ressurreição do cristão acontece no momento do seu batismo. Quando nós morremos para o pecado original, somos lavados de toda culpa, e agora ressuscitamos para uma vida nova com o Cristo. Nós já estamos vivendo esta realidade, esta experiência com o Cristo ressuscitado. E Cristo quer que nós possamos ressuscitar com Ele. Isso todos os dias deve ser vivido dessa forma, como uma nova oportunidade, um novo dia, uma nova chance, como você está recebendo hoje. Aproveite bem esse dia. E aí Jesus vai até Nazaré, na Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. A história que é contada. Jesus tinha necessidade de ser batizado? Não. Mas Jesus queria ser um cumpridor da lei. Assim como todos foram batizados, Ele também queria ser um cumpridor da lei para santificar todas as águas. Assim também como esta água em que nós somos batizados, essa água santificada por Cristo, abençoada pelo Cristo. E ao sair da água, se cumpre aquela profecia de João. Viu o céu rasgar-se, e o Espírito como pomba descer sobre ele. Vemos aqui de novo a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É eles que sempre estão nos orientando a Sagrada Família, a Santíssima Trindade, modelos. Assim como deve ser a nossa família, olhando para Jesus, Maria e José. Assim como deve ser os nossos laços de amor, olhando para a Santíssima Trindade. Nós precisamos nos amar mais. Nós precisamos nos querer mais, estar mais preocupados uns com os outros. E trazer presente em oração. Procure, ao longo desse dia, levar essa frase no seu coração. Tu és o meu Filho amado, em ti está o meu agrado. Compartilhe a palavra, continue evangelizando, porque evangelizar é preciso. dentro do verso, para que sejam todos os seus slavery. more isos. Amado a palavra, mas o meu filho amado, para que sejam todos os nossos. e os seus filhos amados. amados. Obrigado.